Olá, muito bem! Na edição desta quinta-feira do TV Esportes, você vai conferir searense Maicon Rodrigues é destaque na terceira fase do Shangri-La Pro Surf, penúltima etapa do Circuito Brasileiro Profissional. Grêmio e Palmeiras decidem hoje o título brasileiro do futebol sub-17, partida inicia às nove e meia da noite, na Arena Tricolor. E ainda uma entrevista sobre a Copa Sul-Americana de Vôlei de Praia, que começa nesta sexta-feira em Santo Ângelo. Olá, muito bom dia! Olá, muito bom dia! A gente está começando o programa desta quinta-feira, pegando onda aí na terceira fase do Shangri-La Pro Surf, que está sendo disputada na praia de Atlântida. O cearense Maicon Rodrigues brilhou nas boas ondas de ontem, enquanto os líderes do ranking brasileiro não passaram das primeiras baterias. O capixaba Christian Kimmerson e o baiano Yaj Araújo foram eliminados logo em suas estreias nesta penúltima etapa do Circuito Profissional da Confederação Brasileira de Surf. Na quarta-feira, foi realizada uma verdadeira maratona de 24 baterias em quase 10 horas de competição. Dos 136 surfistas inscritos, apenas 36 seguem na disputa do título, com sete deles brigando pela liderança do ranking. A quarta-feira começou quente em Shangri-La, com sol, calor, boas ondas e um show de surf do cearense Maicon Rodrigues na primeira bateria do dia. Ele bateu todos os recordes do Shangri-La Pro Surf com suas manobras de frontside e foi elevando o nível a cada onda, começando com nota 6,50, chegando a 8,50 e 8,60 nas duas últimas, que surfou para atingir incríveis 17,10 pontos de 20 possíveis. Michael já subiu do 22º para o 16º lugar no ranking brasileiro, com uma passagem para a quarta fase. O cearense pode até chegar entre os top 5, com a vitória na praia de Atlântida. A terceira fase do Shangri-La Pro Surf prossegue nesta quinta-feira, quando também começa a categoria feminina. Pois é, a gente está falando de esportes do verão, né? E agora aqui no TVA Esportes a gente está recebendo o Matheus Fier, coordenador da Copa Sul-Americana de vôlei de praia e que vai começar amanhã, não na praia, mas em Santo Ângelo, nas areias de Santo Ângelo. Bom dia, Matheus, obrigado pela gentileza e atenção conosco aqui no TVA Esportes e está tudo pronto, ou quase pronto, para a competição que se inicia amanhã? Bom dia a todos os amigos do TVA Esportes, mais uma vez com a satisfação de conversar com vocês. Estamos aqui na capital das missões, que será, a partir de hoje, a capital do bôlei de praia sul-americano. Estamos ultimando a preparação da arena, aqui uma arena belíssima, em frente ao centro histórico de Santo Ângelo e fazendo os últimos detalhes para que tudo ocorra da melhor forma para os atletas que já estão chegando aqui na cidade. Maravilha. Bom, falar em atletas, né? Tem dois atletas contigo aí ao lado, eu queria que tu apresentasse um pouquinho eles e eles falassem um pouquinho, rapidamente, do que se espera, a expectativa justamente aí para essa competição. Então, aqui tem o atleta Pedro Vanelli, que é atual campeão estadual de bôlei de praia e atual líder do ranking dessa temporada também. E aqui o campeão municipal, que foi consagrado campeão municipal há três dias atrás aqui na arena, na inauguração da arena, né? Então, são dois atletas importantes aqui dos cenários, não só do estado, mas a sul-brasil e Brasil também, que podem falar um pouquinho mais aí da expectativa de jogar com esse cenário de cinema, na verdade. Bom dia, prazer em estar conversando com vocês. Com certeza a expectativa é muito grande em estar participando de um evento tão grandioso como esse e com certeza será algo muito bonito para todo o pessoal de público estar participando, assistindo e tenho certeza que vamos fazer grandes jogos para todo o público. Bom dia a todos os espectadores. A expectativa nossa como atleta é imensurável. A gente jogar, eu como atleta de Santo Anjo, jogar em frente ao nosso patrimônio histórico, nosso centro histórico da cidade, onde nasci, me criei hoje, jogar como atleta, participar de um evento único no sul do Brasil, se não no Brasil, em frente a um patrimônio desses. O cenário ficou lindo, a arena, tá tudo impecável, tá? A arena, pra quem já foi, tá? O nível de, bom, o circuito do Brasil, o circuito mundial, tá? Belíssima. A expectativa nossa adequada é entregar o melhor pro público também poder vivenciar e sentir essa vibração de vôlei de praia aí na nossa cidade. Pô, legal. Maravilha, maravilha. Bom, Matheus, como é que funcionou justamente? Como é que Santo Ângelo acabou, né, como sede da Copa Sul-Americana do vôlei de praia? Como é que aconteceu um pouquinho essa trajetória, essa caminhada? Conta um pouquinho pra... Algo peculiar também, né, uma situação peculiar, Santo Ângelo, né? Talvez não tenha tanta tradição com vôlei de praia, né, tão ligada a vôlei de praia. Bom, a questão toda se iniciou com o início dos festejos dos 150 anos de Santo Ângelo, são completados no dia 23 de março de 2023. Ou seja, nós estamos abrindo esses festejos, esses festejos centenários da cidade, e enquanto a administração municipal do prefeito Jacques Barbosa pediu que a gente, cada área da cidade, fizesse um grande evento pra comemorar, pra marcar essa data, que são 150 anos, não é toda hora que se faz, né, uma data fechada, bonita. Então, eu sendo de Santo Ângelo, tendo morado fora 30 anos, exercido atleta de vôlei de praia também a nível profissional de Brasil e de circuito mundial, nós pensamos imediatamente em trazer um grande evento internacional de vôlei de praia aqui para o nosso estado e para a nossa cidade, obviamente. E é um evento inédito, o inéditismo dele, justamente por ser dentro de um centro histórico, né, nunca foi feito no Brasil nem na América do Sul, algo parecido. As arenas são construídas em estacionamentos de shopping, em parques ou em cidades que têm orla, né, e aqui em Santo Ângelo a gente não tem isso aí. Mas, mesmo assim, estamos entregando, talvez, o cenário mais belo de uma arena construída no nosso país. Isso aí eu posso dizer, sem dúvida nenhuma, uma catedral belíssima, tombada pelo IPHAN. Então, se deu nesse momento dos festejos da cidade e se alinhou dessa forma, junto com a Federação Gaúcha de Vôleibol também. Bacana. A gente estava anteriormente vendo algumas imagens justamente aí da estrutura montada no centro histórico de Santo Ângelo. Bom, são duplas do Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai. Em total, são quantas duplas confirmadas, masculinas e femininas, está dividido por categorias? Como é que está organizada essa questão rapidamente para a gente? Bom, temos mais o Chile, que não foi citado ainda. A competição feminina não foi realizada aqui em Santo Ângelo, não será realizada em função da Confederação Brasileira ter trocado uma data do circuito brasileiro de Bóli de Praia. Então, colidiu com a nossa etapa aqui, as meninas, então, vão vir a Santo Ângelo numa próxima oportunidade para poder vivenciar isso também. E são 48 duplas no masculino. É a categoria livre, né? A categoria profissional, né? Teremos grandes nomes aí, que são campeões sul-americanos, grandes nomes da época de ouro do vôleibol brasileiro, como Garrido, como Luizão, como Carlão, que são campeões do mundo, campeões brasileiros e pan-americanos. Então, o nível dentro e fora das quadras estará garantido aqui na confedição. Maravilha. Bom, e para a presença de público, né? Como o público pode participar, venda de ingressos, entrada gratuita? Como é que está essa questão? Um pouquinho desse serviço que vai acontecer aí, começando a partir de amanhã, né? Bom, justamente, né? Sendo em função da comemoração do aniversário da cidade, a abertura das comemorações, é gratuito a arquibancada. Nós temos uma arquibancada para 500 pessoas e temos uma área VIP para convidados, patrocinadores e autoridades, perfazendo em torno de 800 lugares. Então, uma área muito bem postada. Não há cobrança, então, justamente, é um presente do município para a cidade, né? Para a comunidade. Então, queremos que todos, temos o municipal que foi a abertura da arena, com lotação máxima aqui, foi considerado o maior municipal da história do Brasil já, com toda essa estrutura, mais de mil pessoas acompanhando, as pessoas com cadeiras, tomando chimarrão aqui no restante do Largo da Catedral. Então, foi algo assim, isso vai se guardar na memória para todos sempre aqui da cidade. Quem veio aqui em Santo Anjo jogar, tenho certeza que não vai se arrepender. Maravilha, legal. Quero agradecer a presença de todos vocês aí, muito obrigado, um ótimo evento, com certeza aí, é um evento que vai, como tu disseste aí, marcar a história da cidade de Santo Ângelo, certamente. Obrigado pela gentileza, um grande abraço, bom evento, bons órgãos. Abraço. Agradeço ao espaço, muito obrigado uma vez ao TVE e tenho certeza que sempre estamos com vocês aí. Valeu, valeu. Muito bem. Bom, hoje tem decisão na arena do Grêmio. O Tricolor vai receber o Palmeiras pela disputa do título do Brasileirão Sub-17 e é a partir das nove e meia da noite. A final será um jogo único e realizada na Casa Grimista, que teve a melhor campanha durante a competição nacional. A equipe Tricolor do técnico Ayrton Fagundes fez uma campanha com apenas duas derrotas, três empates e oito vitórias, incluindo contra o Vasco fora de casa nas quartas e também longe de Porto Alegre contra o Santos na semifinal. Um dos destaques é o centroavante Lucas Canídia, artilheiro gremista no campeonato com oito gols. Já os garotos do Palmeiras vêm em bom momento. Recentemente, o time paulista venceu a Copa do Brasil Sub-17 contra o Vasco, eliminado no Brasileirão pelo Grêmio. E até o próximo sábado, o Teatro São Pedro e o Solar do IAB vão ser pontos de encontro para as atividades da Trienal de Arquitetura e Urbanismo. Em pauta, diferentes temas com diversos convidados. E entre os assuntos, o skate e a cidade, com o arquiteto Fred Chewish, um dos responsáveis pelo Skate Park da Orla do Guaíba. Olá pessoal, aqui quem fala é o Fred, arquiteto e sócio da Spot Skate Parks. Estarei hoje às 14 horas na Trienal de Arquitetura, promovida pelo Cal RS, falando sobre arquitetura e skate e abordando as relações do skate com a cidade, num panorama histórico, social e também sobre os processos construtivos adquiridos ao longo desses 18 anos de experiência na elaboração de projetos e execução de pistas de skate. Fica o convite para todos irem lá e conversarem, entenderem um pouco mais sobre o mundo do skate e as suas relações com a cidade. Obrigado. Maravilha, baita convite aí, maravilha. O Campus Alvorada do Instituto Federal do Rio Grande do Sul realiza no próximo sábado seu primeiro torneio aberto de xadrez. A competição vai ser dividida em categorias envolvendo crianças, jovens, adultos, idosos e pessoas com deficiência. A primeira das cinco rodadas está marcada para começar a uma e meia da tarde. O diretor-geral do Campus, Fábio Marçal, faz o convite. Galera, sou Fábio Marçal, diretor-geral do Campus Alvorada do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Estou aqui para convidar vocês e compartilhar a nossa empolgação para a realização do primeiro torneio aberto de xadrez aqui no Instituto Federal em Alvorada. A gente está muito feliz mesmo, uma inscrição que bombou e tenho certeza que no sábado, à tarde, vai ser um dia muito legal para quem curte, quer aprender e quer se desenvolver no xadrez. Nossa equipe aqui está super empolgada. Venham prestigiar! Legal! Bom, outra dica para você aproveitar no próximo sábado, aqui em Porto Alegre. Durante todo o dia acontece o Universo IPA, um evento já tradicional quando o Centro Universitário abre suas portas para a comunidade. Olá pessoal, tudo bem? Estamos passando aqui para divulgar a atividade do Universo IPA. É um evento promovido pelo Centro Universitário Metodista IPA, que o ano que vem está fazendo 100 anos e nesse dia está abrindo as suas portas para fazer atividades multidisciplinares voltadas para esporte, lazer, cultura e o nosso DNA, pessoal, que é a questão esportiva. Então teremos oficinas de esportes, vôlei, basquete, futsal, dança, danças populares. E convidamos a todos para estarem aqui conosco nesse dia, das 9h ao meio-dia e das 2h às 6h da tarde. Traga seu pet, traga seu chimarrão, traga sua família, o IPA estará aberto para acolher vocês da melhor maneira possível, como sempre fizemos dentro desses 100 anos na comunidade de Porto Alegre. Vem conosco e estaremos aqui à disposição e de braços abertos para vocês. Muito obrigado! E no início do programa nós falamos que as meninas caíram na água esta manhã, começando as disputas no feminino do Shangri-La Pro Surf, pois nós já temos algumas imagens lá na Praia da Atlântida e é com elas que nós encerramos o programa de hoje. Voltamos amanhã, até lá! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho